Boa tarde, gente! Tudo bem, pessoal? Com vocês? Eu espero que sim. Estamos mais uma vez juntos. Agora já é tarde, tá? Eu volto aqui com vocês, com mais um conteúdo, com mais um vídeo para o nosso canal. E eu vou falar de quem agora. Gente, eu assisti uma live, assisti dois vídeos, vi um YouTube aqui, que eu já fiz até resenha sobre ele, mas já faz um tempo, tá? Eu gosto dela, assisto o canal dela, tá? Quando é para criticar alguma coisa. Então, vocês sabem que eu não tenho esse negócio porque eu gosto da pessoa, eu deixo de criticar, eu deixo de dizer no que a pessoa errou, embora a pessoa fique chateada, eu não goste. Eu só lamento, mas eu falo quando a pessoa faz alguma coisa errada, mesmo que eu goste dessa pessoa, tá? Eu não estou aqui só para falar, só para resenhar canais que, por um acaso, eu venho a não gostar tanto. Não. Estou aqui para fazer o meu trabalho com todos os vídeos que eu assisto, tá? Assisto para poder chegar aqui e dar a minha opinião, né? Que é o certo. E também eu gosto de saber a opinião de vocês. Eu peço a opinião de cada um de vocês e vou voltar a fazer isso aqui com esta resenhista que eu acompanho, tá? Eu acompanho, não acompanho muitas vezes assim como gostaria, porque vocês sabem que o meu tempo é muito curto. Tem canais que eu acompanho mais, outros eu acompanho menos, tá bom? E outros que eu nem acompanho mais, se por aí vai. E assim é a vida, né? Mas faz parte. Mas vamos ao vídeo de hoje. Eu assisti o vídeo da youtuber Franciele Oliver. Não sei se todos conhecem, o canal dela não é grande, é um canal pequeno assim como o meu. Ela está com um pouco mais de 10 mil inscritos e cresceu bem o canal dela, porque há pouco tempo, quando eu conheci a Franciele Oliver, o canal dela tinha acho que 3 mil, 3 mil e pouco, ou 2 mil, 2 mil e pouco. Era bem pequenininho mesmo. Não, gente, minto eu, me lembro agora. Quando eu conheci a Franciele Oliver, o canal dela nem 2 mil tinha. Estava perto disso, mas não tinha 2 mil ainda. Me lembrei agora, porque eu me lembro que foi, ela entrava nas minhas lives, só que eu não conhecia o canal dela, sempre muito educada, me cumprimentava, sempre muito tranquila, né? Sem nenhum, não entrava nas minhas lives com bacharia, nada. Bem educada mesmo. E eu cumprimentava ela também, e ela sempre dizia que tinha um canal, que estava, quem quisesse ajudá-la nas visualizações, ela agradecia tudo. Aí um dia, numa live, alguém, não sei, não me lembro bem quem foi, me pediu para que eu fizesse uma resenha sobre o canal dela, porque estava uma polêmica, por conta de pedir pixie. E eu fiz essa resenha. E depois disso, eu comecei a, sempre que eu posso, eu acompanho, eu vejo os conteúdos da Franciele. Olha, vem uma menina nova, jovem mesmo. Ela tem 3 filhos, inclusive o mais velho é autista, né? Ela é baiana, mas hoje ela mora, se eu não me engano, em Minas Gerais, se eu não me engano é. Se eu estiver errada, vocês me corrijam aí. Mas se eu não me engano é em Minas Gerais, numa cidade aí que eu não lembro agora o nome, tá? Mas é em Minas. No interior, se eu não me engano, de Minas. E aí, a Franciele Olives, a história dela é uma história de muito sofrimento, não é? Que ela passou na vida, ela sempre nunca escondeu isso de ninguém. E ela veio para esta cidade porque ela estava em um namoro, ela disse que há dois anos com o atual marido dela, que se chama Glécio, ao qual ela tem uma filhinha dele, pequenininha, que é a Isadora. E os outros dois filhos, quando ela veio, passaram dois anos se correspondendo, namorando virtualmente, vamos dizer assim, e depois ela resolveu sair da cidade dela, na Bahia, porque ela queria recomeçar, fazer uma nova vida, estava separada dos dois filhos primeiros dela, os maiores, e ela quis recomeçar a vida e recomeçou na companhia deste atual marido, que se chama Glécio. Glécio, ao meu ver, ele é um rapaz bom, trabalhador, está muito calmo pelo que ela mostra no dia a dia dela, que o canal dela é de vlog, então ela mostra a rotina dela, o dia a dia dela, a vida dela com a família, né? Mas, há uns dias atrás, a casinha que a Franciele mora junto com o Glécio, quando ela veio da cidade dela, da Bahia, para morar com o atual marido, que é o Glécio, ele já morava nesta casa, ele era separado também, tá? Mas ele já morava nesta casa. Então, ela veio para morar junto com ele e os dois filhos que ela tem, né? Que é só dela. E aí, mas ela disse que eram todos bem pequenos, ele está ajudando a criá-los, né? Ela disse que a menina mesmo, que se chama Alice, tinha dois aninhos. Acho que agora ela deve ter, não sei se é cinco, se é seis anos, por aí, assim. E tem o maiorzinho, que é o Jean, que é o menino que tem um problema de autismo, que eu achei ele bem parecido com a mãe, viu? Muito parecido mesmo, Jean. É uma gracinha ele. Todos os três filhos dela são uma gracinha. Mas eu digo Jean porque ele é bem peralto, quando ela está gravando, ele gosta de interagir, ele gosta de falar, entende? Bem simpático, né? E aí, o sonho, né, da Francieli, sempre foi morar numa casinha melhor, maior, porque, gente, é um kitnetzinho muito pequeno, entendeu? Um vão, onde ela divide cozinha, sala e tem, parece que um banheiro e um quarto. Ponto, acabou. Não tem uma área onde as crianças possam brincar, as crianças sempre dentro de casa, trancadas, porque assim que sai da casa, já é uma rua, já é avenida, onde passa carros, né? Então, é perigoso para as crianças ficarem brincando na frente, sem a presença de um adulto. Então, as crianças vivem sempre, eternamente, dentro de casa. E o sonho da Francieli sempre foi, né? Poder alugar, mesmo que ela agora não possa comprar, mas ela queria alugar uma casa maior, onde tivesse um espaço maior para os filhos dela brincarem. Mas o marido sempre foi contra, ele sempre falava que não sair daquela casa e ela não entende o motivo, nem ninguém entende como é com a pessoa. A pessoa enterra o umbigo em uma casa que nem sua é, apenas porque faz muitos anos que mora lá. Mas não tem nada a ver, gente, a gente tem que procurar as nossas melhores, né? E na live, que eu vou falar ainda sobre essa live que ela fez, mas antes dessa live, ela, como sempre quis uma casa melhor, ela, como é que eu posso falar, gente? Ela pagou para ver, a verdade foi essa. Ela disse, não, eu vou alugar a casa, já que ela melhorou o canal dela, né? Ela tem algumas parcerias, ela faz divulgação. Ela, inclusive, passou um tempo aí, vocês sabem que eu sou contra esse tipo de trabalho, mas cada um, né? É cada um, ela sempre que pode, não sei se ela ainda está fazendo, mas era sempre que eu via, ela estava no Instagram fazendo divulgação dos joguinhos, né? Quer dizer, ela é batalhadora, ela corre muito para ter um dinheirinho para poder ajudar o marido, porque ele trabalha, mas claro, ganha pouco. Então, ela sempre está correndo atrás para ajudar o marido, para que eles possam ter uma vida melhor, né, gente? Isso é normal, é comum, é louvável até da parte dela. Ela é bem guerreira, bem batalhadora. Isso aí, eu não tenho dúvida disso, porque é o que eu vejo. Sempre falo aqui para vocês que eu estou aqui para resenhar o que eu vejo, o que eu assisto, e o que eu vejo é isso. Ela é bem batalhadora mesmo, tá? Só não aprovo o fato que nem ela e nem ninguém eu aprovo esse trabalho de divulgação, nem de rifas, de centavos e nem de joguinhos de azar. Todo mundo já conhece a minha posição sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. Cada um sabe de si e cada um tem o seu jeito de trabalhar, vamos dizer assim. Mas aí, ela alugou, gente, uma casa, que casa boa, em vista da que ela mora hoje, com o marido e os filhos. Uma casa maior, uma casa mais ampla, arejada, clara. Essa casa que ela mora, além de ser muito pequenininha, é uma casa muito destinhorada. A proprietária não faz nenhum melhoramento, nem que seja para ela descontar no aluguel. A proprietária não faz. A proprietária só quer receber, mas não cuida do imóvel que é dela, porque o inquilino, ele não pode fazer melhorias num imóvel que não é dele. E até pode, porque ele mora, ele paga para morar ali. Então, ele tem o direito de querer melhorar, morar num lugar melhor. Mas desde que o proprietário ou a proprietária desconte no pagamento do aluguel. Porque aquele melhoramento que a pessoa vai fazer, a pessoa, quando mudar, não vai levar, vai deixar lá. Entende? A única coisa que a pessoa não pode cobrar, quando vai morar numa casa, se você recebeu a casa toda pintadinha, toda limpinha, você quando saiu, você tem a obrigação também de deixar toda limpinha e pintadinha, né gente? Mas fazer melhorias numa casa que não é sua, isso não existe. A não ser quando entra num acordo com os proprietários. Aí sim, você pode fazer. Mas a Francielle sempre falou, né, ela é muito conhecida como Fran, que a proprietária não faz isso, né? Com ela não tem isso não, é para morar do jeito que está, ponto final. Se quiser fazer, faça, mas não se desconta nada de aluguel. É assim que funciona. Então, ela mora numa casinha muito, muito destenhorada, além de pequena, mofo Nossa Senhora. Aqui nós costumamos dizer assim, mofo é boia, quando tem muito mofo numa casa. É muito mofo, muita infiltração. Aquilo é tão prejudicial à saúde, gente, você não tem noção do quão um mofo nas paredes prejudica a saúde de qualquer pessoa, principalmente de quem tem criança, no caso, porque ela tem, né? Três crianças. Mas o marido dela é morto e vivo por aquela casa, como se aquela casa fosse dele, entende? É um amor que ele tem, um apego àquela residência que não dá para entender. Mas mesmo assim, a Francielle lutou, 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 até que ela conseguiu alugar essa outra casa aqui. Ao meu ver, eu tenho certeza que na visão da maioria dos inscritos que seguem ela, também gostaram da nova casa. Em comparação a essa, que seja uma casa maravilhosa. Mas em comparação a essa que ela mora, a casa, nossa, dá de mil a zero nessa. Pois não é que ela alugou, ela foi mudar e ele disse que não ia, não ia acompanhar ela, não. Ia ficar na casa que ele mora, se ela quisesse ir, ela ia só com as crianças. Aí eu paro e falo, onde é que está o amor, hein, Glécio? Pela sua família, pela sua esposa e pelos seus filhos, principalmente a pequenininha Isadora, que é sua filha, porque o Jean e a Alice são seus enteados, mas que você começou a conviver com eles, eles muito pequenininhos. Você está ajudando a Francielle a criá-los, então você também deve ter um apego por eles, como ele também tem por você. Porque o convívio é que faz o amor, né? O amor florescer é através do convívio. Mas parece que nem a sua filha biológica você tem esse amor, né? Porque fiquei passada, engomada e dobrada com você, viu, Glécio? Eu sou muito sincera, eu digo mesmo, me perdoe, não tenho nada contra você, muito pelo contrário, eu acho que você é uma pessoa legal, mas desta vez você pisou na bola e pisou feio. Como é que você troca a sua família por uma casa que nem sua ela é? Eu não entendo isso. Por mais que eu queira ser compreensiva, não dá para entender, viu, Glécio? Me perdoe, mas esta é a minha opinião. Nossa, você deixar a sua esposa com seus filhos, principalmente a sua filha, né? A Isadora, que é um bebê ainda praticamente, e você deixar eles para lá e dizer, eu não vou, enterrou o umbigo aí, por quê? Diga aí para mim, por que você enterrou o umbigo aí nessa casa? Quer que ele prende aí? Me diga aí. que melhor do que essa casa que você não quer sair, a outra que a Fran alugou é, certo? E não vem com essa história, que a desculpa que ele deu foi que a da proprietária, ele não podia entregar a casa, porque ele tinha renovado o contrato, que a Fran nem sabia que ele tinha renovado esse contrato e que ele teria que pagar a multa. Mas até isso, a Fran falou que ajudaria a pagar a multa. Ela queria que o marido fosse junto com ela e os filhos para a nova casa, que seria melhor, não tem nem comparação para todos, principalmente para as crianças, mas parece que o Glessio está nem aí para isso. A minha opinião é, você valoriza mais a casa do que sua própria família, e isso é muito triste de se ver, tá? E a Franciele terminou, não aguentou a pressão, e assisti a live onde ela estava falando que estava voltando para a casa, por quê? Porque o Glessio não quis acompanhá-la. Ela é muito contrariada, mas ela tinha que voltar. Ela falou por quê? Porque ela disse que os filhos estavam ficando doentes. Mas deixa eu falar uma coisa, viu, Franciele? Como eu acabei de falar, independente de eu gostar da pessoa, você sabe que eu não tenho nada contra você, eu acho que você é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não diga que voltou por conta dos seus filhos, porque eu mesmo não acredito nisso não, tá? Pode ter pesado na balança, não vou dizer que não, mas o que você voltou para casa, que você não gosta, que não queria voltar, porque você ama o seu marido, e não queria ficar separada dele, Ele em nenhum momento se preocupou com isso, em ficar separado de você e dos filhos, em nenhum momento. Para ele o não acabou, por mais que você argumentasse, por mais que você conversasse, ele não quis nem saber. Para ele o mais importante é a casa, não é você e nem são os filhos, e principalmente que eu fiquei passada, porque ele tem uma filha com você, mas nem a filha mesmo, a filha biológica dele, teve força para fazer ele esquecer aquela casa que ele enterrou o umbibular e resolver morar num lugar melhor com a família. Ele não pensou em nenhum momento nos filhos para dar uma vida melhor, não. Ele não quer, não quer, acabou, gosta daqui, vou ficar aqui, ponto final. Se prestou, prestou, se não prestou, o problema é seu, que aí vai embora sozinha, porque eu não vou. Não é que ele tenha dito isso para você, tá, Franciela? É na cabeça dele. Ele não vai, acabou. Você pode alugar uma mansão, comprar, ele não vai. E pare com esse negócio das pessoas estarem buzinando no seu ouvido, sabe? Que eu vi muitas conversas lá na live de que fizeram alguma coisa, fizeram alguma coisa para ele. Não tem nada disso. E não, 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 não cuque com isso, sabe? Porque palavra tem poder. Você é uma pessoa que tem seus preceitos religiosos, você é evangélica, né? E você não tem que acreditar nessas coisas. A gente sabe que o mal existe, né? Mas ele não foi por conta disso. Não tem nada porque fizeram nada, não. O que ele simplesmente, eu acho, tá, é a minha opinião, tá, Franciela? Por favor, me perdoe. Você não é obrigada a concordar comigo e nem ninguém. Mas eu acho, pela atitude que o Glessio tomou com você em relação a esta nova casa que você alugou, é que ele não ama tanto você assim como eu imaginava que ele amasse e também a família. Olha, vocês não são tão importantes para ele como eu achava que era. Me perdoe ter que dizer isso, mas é o que eu acho. E você voltou porque você não teve forças, tá? Você ama muito ele, é visível. Não adianta negar, mas você nunca negou. Ao contrário, você sempre confirmou que você ama muito seu marido e isso é muito normal, muito comum, a mulher amar o seu marido. Agora, infelizmente, a recíproca não é verdadeira. Ele não tem o mesmo, né, sentimento que você tem por ele. Não é, pelo menos, não é da mesma força. Não é que ele não lhe ame, não goste, mas não é o suficiente como você tem, né, na mesma proporção que você tem o amor por ele que ele tem por você e pela família. Não é, porque ele provou por há mais bem agora. E mais importante para ele é o bem-estar dele e o lugar, aquela casa que ele, como eu disse, enterrou o umbigo lá como se fosse a casa dele. E não é, todo mundo sabe disso, né? Então, eu só lhe digo uma coisa, Francesca. Você falou que já sofreu muito, e eu acredito, principalmente com casamento, com relacionamento, e você já correu da cidade. Saiu, não é que você correu porque botaram você para correr, não. Você decidiu recomeçar a sua vida em uma outra cidade para se livrar, não é, dos sofrimentos que esta cidade onde você morava lhe causou na época. E você encontrou no Glécio, não é, um homem ao qual você sonhou a vida inteira. E você se apaixonou por ele, e você ama loucamente ele. Não estou tirando a sua razão. Tenho uma filha com ele, constituí uma família com ele. Só que o lado dele é bem menor do que o seu, tá? Me perdoe ter que falar isso, mas é a minha opinião, porque eu acho. Pelas atitudes dele. Ele provou por lá mais bem que o mais importante na vida dele não é você, nem são os filhos e sim a casa. Eu não entendo isso, tá? E então você, já que passou por isso, você voltou, porque você achou melhor. Você disse que as crianças estavam adoecendo. As crianças, olha, as crianças têm um poder de recuperação muito rápido, viu? Franciele, se você não quisesse mesmo, se você quisesse mesmo dar um chega para lá no seu marido, por ele não ter lhe acompanhado, eu acho que sabe o que é que você deveria ter feito? Ter insistido e ficado lá na casa, sim, é aqui que eu vou ficar com meus filhos, porque eu tenho que dar o melhor para os meus filhos. Em primeiro lugar estão os filhos, depois vem o resto. Mas se você, Iglesias, você acha que não, que em primeiro lugar está você e o seu bem-estar e a sua vontade, aí é um direito que você tem, né? Mas a Fran não teve força, se vamos dizer assim, para lutar, né? Sozinha. Ela disse que estava numa cidade onde não conhecia ninguém, só você, né? E ela não queria enfrentar a vida sozinha com os filhos. Eu acho que se fosse eu que estivesse no seu lugar, Franciele, sabe o que eu fazia? Eu tinha ido a ir embora para a minha cidade. Ele, se quisesse, que fosse atrás de mim. Se quisesse, também se não quisesse, com o tempo a gente sofre, mas esquece. Se você superou tantas coisas, porque não ia superar mais um, né? Mais uma decepção no relacionamento. Você saiu da sua cidade com dois filhos e você está aí, não morreu. Imagine, porque você tem uma filha dele, você vai morrer por conta disso? Você não ia superar? Claro que ia superar, mas você não teve força. Essa é a minha opinião. Sua força foi fraca, foi pouca. O seu amor por ele falou mais alto. Pronto. É o mais correto falar, tá? Seu amor por ele falou mais alto. Você renunciou mais uma vez a uma vida melhor, a uma estrutura melhor, pelo amor que você tem por ele. Mas não diga que foi por conta dos seus filhos, porque não foi. Pesou. E você também estava vendo. Seus filhos estavam tristes, mas as crianças iam, com o tempo, elas iam se acostumar e se recuperar rapidinho, porque criança tem esse poder. Quando as aulas voltassem, elas iam voltar na rotina delas e tudo ia dar certo. Mas você não quis, porque você não teve força. Seu amor, como eu falei, foi muito maior do que a vontade que você tem de dar uma vida melhor para os seus filhos. Essa é a minha opinião, tá? Me perdoe, estou dando a minha opinião, porque eu, além de ser resenhista e o meu conteúdo sempre é falar dos canais alheios, tá? Eu também tenho idade para ser sua mãe. Você poderia sim ser minha filha. Então, se você fosse minha filha, era isso que eu ia falar para você. E é isso que eu estou falando agora, porque eu sou de falar a verdade, doa a quem doer, tá? Infelizmente, tem gente que não entende que quando você fala, não é porque você não gosta da pessoa, não é porque você acha que a pessoa é isso e aquilo. Não. É uma opinião pelas atitudes que eu vi o seu marido tomar, tá? Você é louca, apaixonadíssima por ele. Não estou tirando sua razão. É seu marido, você tem mais é que gostar mesmo, mas uma coisa eu aprendi na vida, viu? Francela, e passo sempre isso para minhas filhas e para quem mais quiser me ouvir, né? Chama-se experiência da vida, porque eu tenho uma idade já, né? Já passei. Você disse que já passou com tão pouca idade, por tantas coisas na vida, imagina eu, com praticamente 64 anos que faço mês que vem. Então, nossa, como eu já passei por coisas na vida. Mas eu aprendi em tudo que eu vivi na vida hoje, eu costumo dizer que eu sou formada na faculdade da vida, tá? A gente consegue maturidade com tudo que a gente passa, né? E com o passar dos anos também, claro. É que para você gostar de alguém, primeiro você tem que gostar de você própria. Para amar alguém, ame primeiro você. E coloque sempre seus filhos e você acima de qualquer amor que você possa ter por um homem. Sabe por quê, meu amor? Porque quando eles querem fazer, você viu agora aí o exemplo com o seu marido, ele não pensou duas vezes em dizer, não vou e ponto final. Tá nem aí se ia ficar sem você e sem os filhos. Nem a dele. Biológico que ele não ficou nem aí. Ele ia viver, estava vivendo a vida dele muito bem. E a partir do momento que você voltou, espero que não aconteça isso. Mas geralmente quando acontece uma coisa assim parecida com o que aconteceu com você, quando tem uma briguinha, sabe o que é que o homem diz? Você foi quem voltou. Voltou porque quis. Entende? Então você não deveria ter saído. Mas porque você mesma falou, né? Que você não imaginava que ele ia tomar essa atitude. Você pagou para ver. Você achou que o amor que ele tinha por você e pela família era maior. Mas não foi, viu meu amor? Então te liga. Tudo bem, voltou. Viva feliz aí com o seu marido. É o que eu desejo, no fundo do meu coração. Você seja feliz com o seu marido, com os seus filhos. Mas fica de olho bem aberto. Porque agora você já sabe que você e seus filhos não são as pessoas mais importantes na vida do seu marido. Tá bom? Você está provando para ele que ele é, na sua vida, o mais importante que tudo. Voltando para casa, como você fez. Mas ele já provou que não. Então tenha o mesmo sentimento que você tem. Você priorizou ele, tá? E se anulou. Mas cada um é cada um, né? Então eu só peço que você fique esperta. Fique esperta porque quando a gente pensa uma coisa, muitas vezes é outra, tá? Então é isso, Franciel. Desejo tudo de bom para você, viu? Deus continue te abençoando. Teu canal cresça. Que você pense mais em você e nos seus filhos. Porque você sabe que a cumplicidade do seu marido, o amor, não foi tão forte como você imaginava que era. Não é verdade? Então é isso, gente. Dê a opinião de vocês aí. Quem não conhece esse canal e quiser conhecer, gente, vão lá. Dá uma força lá para Franciel Oliver. O nome do canal dela é esse. Franciel Oliver. Quando ela mostra a rotina do dia a dia dela, tá? E é um canal que ela está com um pouco mais de 10 mil inscritos. Parabéns, tá? Por você ter conseguido crescer. Está crescendo. Vai crescer muito mais. Você é muito... Tem, a gente sabe, né? Que aqui na plataforma tem quem goste, tem quem não goste. Tem quem ame, tem quem não ame. E a gente tem que aprender a conviver com todo mundo. Entende? A vida não são só flores. Você não recebe só elogios. Continue fazendo o seu trabalho da melhor forma que você puder. E vida que segue, que Deus lhe abençoe grandemente. Ok, gente? Então é isso. Quem não conheceu o canal da Franciel Oliver e que tiver curiosidade de conhecer e gostar, se inscreva. Dá uma força aí para ela, tá bom? É isso aí, gente. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Dê a opinião de vocês aí. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.